É, Ricardo e meu querido pessoal de casa, parece que todos os dias nasce um golpista, não é mesmo? E todo dia também nasce o novo golpe. O da vez agora é um homem, imagine só, um homem que se passava por uma falsa freira de codinome Madre Catarina. Isso mesmo, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina, estava atendendo em Timbó, fazendo aquelas promessas de cura, realizando cirurgias espirituais. No entanto, essas cirurgias espirituais também contavam com instrumentos, bisturi, pinças, que ele introduzia nas pessoas sem a menor higiene, sem a menor assepsia. Tudo isso causando ainda mais periculosidade. Então, ele foi investigado e a investigação, então, o inquérito encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina, que acatou, então, e oficializou a denúncia. A gente vê imagens aí, tem poucos vídeos, raras imagens que tem na internet, dele exercendo aí o crime dele, né, de curanderismo, falso curanderismo, enfim, né. Esse homem, gente, ele vai responder agora criminalmente por organização criminosa, estelionato, exercício ilegal da profissão e curanderismo. Além dele, mais seis pessoas que o auxiliavam nesses trabalhos, também foram denunciadas pelo Ministério Público de Santa Catarina. Segundo o próprio Ministério Público, esse tratamento espiritual aí todo não era de graça, não. Aqui não tem fazer o bem, olhar a quem. Ele cobrava, sim, gente, cobrava. Cada consulta ou cirurgia podia custar, no mínimo, 100 reais. 100 reais. E tem notícias de denunciantes de que chegaram a pagar 800 reais por um atendimento desses. Imagine quanto que esse falsário não lucrava, sendo que, numa rápida pesquisa nas redes sociais, nós encontramos até grupos que organizavam excursões para ir até esse falsário, esse meliante, esse homem que se passava por uma freira, Madre Catarina, repito o nome, iam até ele para buscar cura, na esperança de ter uma solução aí para os seus problemas, em maior parte, problemas de saúde. E esse enganador, então, lucrava em cima dessas pessoas que, como vinha dizendo, chegavam até a organizar excursões para procurá-los. E olha só, se você está achando que é muito estranho um homem se passando por freira, esse aqui não é o único caso, não. Há exatamente um ano, também, em Santa Catarina, foi mais exatamente no Vale do Itajaí, houve uma denúncia também de um homem que se passava também por uma freira, mas este respondia pelo nome de Santa Pecúnia. É, gente, todo dia um golpe, mas ele foi desmascarado, vai responder agora criminalmente por isso, né? E a gente vê aí, vamos encerrar, então, essa matéria, essa minha fala, com as imagens da roupa dele, do dinheiro arrecadado, recolhido pela polícia.